E quando surgiu a Tchê Music, que foi o projeto, tudo, junto com a gravadora, né? Não é Tchê Music, é Tchê Música. Tchê Música, é, tinha um C-mudo ali, Música. Eu vou tirar o meu da reta agora. Nós indo pra São Paulo no ônibus, né? Eu sempre fui um xarope com esse projeto, né? Eu tava abraçado com eles, mas com as pessoas certas eu dava a morta, né? Sim. Chegava e chamava no canto, cara, que merda que os meteu. Olha só. Que bronca. Eu disse assim, tava a dona Ivete, o Paulinho, o Tchê, ela tava lá no banco na frente e eu peguei e fui pra escada do ônibus, assim, né? Sim. Ah, vou apresentar que vocês estão sentados aí, já vou falar pra vocês uma coisa que eu tô enojado. Por que esse nome Tchê Music? Perguntei mesmo. Me explica. Que bronca, né? Tanto nome legal, não pode ser só Tchê, Havaneira, projeto Tchê, Tchê, sei lá, sei lá, sei lá, não sei. Vaneira gaúcha, sei lá. Eu ajudo vocês aqui. Bicho. Sim, criou. Aí eles fizeram assim, bicho. Bicho. Tu não estás vendo que o Axé Music, é tudo music, 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 music. O Nico foi generoso com a gente um dia, ele disse assim, ele falava, ele falava, Tchê, Música, a cruzada da Tchê, Música. O tio Nico falava assim pra amenizar. Cara, Tchê, Música. Sim. E a questão assim, eu falo isso aí, isso foi mal pensado. Americanizou demais, né? Então foi que eu aleguei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O movimento tradicionalista na década de 70, com o Paixão Cortes e toda a turma, Barbosa Lessa, subiram a cavalo, se piocharam, se largaram dentro do asfalto do Porto Alegre, foram lá pro Julinho, criaram o DTG. Uma das coisas que eles boicotavam na época era exatamente a questão da americanização. As rádios, na época, só tocavam música americana. Então nós não tínhamos, e nós não tínhamos espaço. Espaço que nós tínhamos era o que o Teixeinha criou, lá às 5 horas da manhã, com a querença chamada Aliança, não sei o que, o nome do programa dele, não lembro. E nós não tínhamos, a música gaúcha não existia, as primeiras não existia. E nós já sofrimos, tu vê como são as coisas, né? Nós já sofrimos na origem a pressão do sertanejo raiz. Era o que rodava nas rádios. Era o que rodava. Se tu pegar assim, a iniciação dos mirins, da maioria, né? Sim. O que eles escutavam era a música sertaneja. Justamente. Tá entendendo? O tio Beto Caetano passou aqui e disse que ele escutava era sertanejo e os castelhanos lá da fronteira, perto da terra dele. Pra te ver, então eu não tô mentindo. Não, mas eu tô falando isso porque vários já me falaram sobre isso. Sim, claro. O sertanejo é muito forte. Que no rádio, no rádio, que se ouvia, era só as duplas caipiras. E isso, falando em termos Brasil, raiz e tal, porque era realidade. E música americana, né? Aquele socavo, né? É, gola baixo. Socavo música americana. Só porque rodava lá em cima, tinha que rodar aqui também. Era o produto de venda, né? Das lojas de disco, era música americana. Era o que girava pra eles, né? Era assim. Os LP dos caras. Coisa nacional, samba. Tipo, o Martim da Vila estourava uma música. Eu tô assim, não. Uma coisa muito... Mas era uma separidade muito grande. Então, uma das coisas era essa. Entendeu? Que eles brigavam. Aí eu digo assim, pô, e vocês vêm com um projeto falando? Tchê Music. Music. É só um detalhe ali, ó. Bota um A ali. Carro. Música. Aí eles riram. Não, cara. Você tá dando bola pra uma bobagem. Isso aí ninguém vai dar bola. Não interessa o nome. Pode botar o nome que quiser. Esse cara é que isso aí é um projeto pro Sul. É diferente. Pensar o Sul é diferente. Falou tudo. As pessoas... Não pode ficar ligado pro bairrismo. Não é isso, cara. Não é. Querendo ou não, as pessoas têm um pouco mais de cultura. Eles têm uma diversidade cultural. Eu falo vocês, mas eu tô imbuído. Então, é natural, é natural. É uma coisa natural. Vai ser cobrado. E quem vai lá, os bailes, quem vai, são pessoas que pensam. Entendeu? Eles vão questionar. Eu trouxe isso aí. Oração do Sul. O que é isso?